Ao contrário do que muitos podem imaginar, o cantor Roberto Carlos foi politicamente engajado na época do regime militar e teve vários problemas com o governo por conta do seu comportamento rebelde exatamente no período da jovem guarda, dos seus longos cabelos crespos da fase de transição e das letras contestadoras que ele mesmo compôs ou ganhou de presente A informação consta do livro Roberto Carlos em detalhes, do jornalista e historiador Paulo César Araújo O livro foi publicado pela editora Planeta do Brasil e recolhido por ação judicial Cantores como Caetano Veloso fizeram composições de cúnio revolucionário para serem gravadas por Roberto Carlos Uma delas é Como 2 e 2, em que Caetano critica severamente o governo de exceção Trecho da letra diz o seguinte Tudo vai mal, tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, tudo mudou, não me iludo e contudo a mesma porta sem trinco o mesmo teto E a mesma lua a furar nosso zinco, meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo, tudo certo como 2 e 2 são 5 Na música o baiano faz menção até mesmo ao livro 1984 de George Orwell Cujo personagem principal é obrigado pelos ditadores do seu país a repetir que 2 e 2 são 5 Até se convencer de que isso era verdade, mesmo sabendo que não era Roberto também apresentou naquele ano de 1971, auge da repressão Sob o governo de Emílio Garrastazu, Médici, a música Todos Estão Surdos Em que mistura religião e política, para dizer o seguinte Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz Ela está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Durante o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil em Londres, na Inglaterra Roberto esteve na chamada capital do mundo, fazendo um show e aproveitou para visitar os artistas Na oportunidade ganhou a admiração dos baianos que o julgavam como um artista alienado e voltado Unicamente para o dinheiro e para o sexo A obra de Paulo César Araújo fala ainda sobre uma característica bastante peculiar do ídolo da MPB Ele usava os cabelos compridos numa época em que cabeludos eram vistos como hippies Como maconheiros e como homossexuais Confrontando diretamente o código de postura moral estipulado pelos militares no poder Ele também era a favor do sexo antes do casamento e das inúmeras relações ao mesmo tempo O que os militares também condenavam em seus atos Ao falar sobre o assunto para a imprensa, o cantor desconversava Ele dizia que não tinha nada a ver com política e o que fazia era apenas como expressão do seu sentimento artístico e cultural De qualquer modo, tantos anos depois, o autor da mais completa biografia do rei Praticamente redime Roberto da pecha de alienado que ele sempre carregou desde o princípio da sua carreira Suas letras falavam de namoros, aventuras e de sua paixão pela velocidade Em Roberto Carlos canta para a juventude, ele retrata sua rebeldia em Por isso corro demais, eu sou fã do monoquine, os sete cabeludos e noite do terror Tudo isso era contra os padrões da época Mas ele nunca chegou a ser um problema para os políticos do seu tempo Talvez porque os detentores do poder não tivessem tempo para ouvir Ou ainda porque não tenham compreendido a mensagem contida nos seus versos A única música do cantor que foi severamente combatida pelos militares foi Amada Amante Porque o governo achava que Roberto Carlos estava incentivando o sexo promíscuo Imagine se esses censores de então estivessem atuando nos dias de hoje Tony Rodrigues, Além da Notícia Tchau